Como profissional de farmácia, quantas oportunidades você tem para tornar a vida de uma pessoa melhor? Através do trabalho, do dia a dia, temos a possibilidade de interagir com muitas e muitas pessoas. Mas por vezes, não nos damos conta da verdadeira diferença que podemos fazer na vida de cada uma delas. A farmácia é muito mais que um balcão. É um local de educação e saúde e, acima de tudo, de respeito à vida das pessoas. Por estes motivos, a White Group Pfizer acredita que um medicamento não é feito somente de pesquisa. Ele é feito de pessoas e de compromisso verdadeiro com a vida. Mas também é importante entender desde o começo o que está por trás de toda esta grande oportunidade. Tudo começa na pesquisa de um novo medicamento. Uma fase longa e de muita responsabilidade até a aprovação para que cada caixa vendida por você tenha garantia total de segurança e eficácia. Você sabia que o desenvolvimento de um medicamento pode levar entre 12 e 15 anos de exaustivos trabalhos com milhares de pesquisadores em vários centros de pesquisa no mundo? E que para cada medicamento aprovado, aproximadamente 500 outras substâncias foram descartadas durante as várias fases de pesquisas? Por esta vivência, conhecemos e dominamos cada mínimo detalhe da substância pesquisada para garantir qualidade total na fabricação dos nossos produtos. Todo este esforço pode ser visto em cada uma das marcas lançadas no mercado e que revolucionaram a vida de muitas pessoas. Nosso portfólio de produtos é bastante completo, abrangendo praticamente todas as áreas da medicina com produtos para neurologia, psiquiatria, saúde feminina e masculina, cardiologia, dores, entre muitas outras. São marcas fortes e consagradas, com preços acessíveis, com a garantia de qualidade de quem conhece tudo sobre cada uma destas substâncias. Além de uma grande equipe de especialistas, a Wyatt Grupo Pfizer conta com mais de 300 representantes fornecendo informações precisas a mais de 74 mil médicos, levando todos os dias milhões de pacientes às farmácias. Nos pontos de venda, também entendemos que o cenário está em constante transformação e reconhecemos nossa necessidade de aprender cada vez mais com nossos parceiros comerciais. Queremos entender suas reais necessidades, através de uma relação franca, aberta e justa para proporcionar o melhor cenário de crescimento para o seu negócio, tanto no aspecto comercial como no desenvolvimento das pessoas. Como o Wyatt Grupo Pfizer, nosso objetivo é sermos reconhecidos como um dos três principais parceiros de negócio da farmácia, levando mais do que simplesmente produtos para serem vendidos. Por isso, nossa equipe comercial tem se esforçado para atender de forma completa, levando bons negócios, através de iniciativas comerciais mais flexíveis e também compartilhando informações práticas e recursos relevantes para o seu negócio. Sabemos que somente através do crescimento do seu negócio e de seus profissionais, poderemos cumprir juntos a missão de ajudar a construir um mundo mais saudável e continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. O Wyatt Grupo Pfizer. Seu crescimento é nossa motivação. Porque juntos, somos mais fortes. Tchau, tchau.